Fala galera beleza? Eu tô aqui na RJ 122 Rio Friburgo. Essa pista aqui ela liga Guapimirim e Cachoeira de Macacu e vai até Friburgo, claro né? Esse trecho que eu tô aqui ainda é Guapimirim, é uma área rural entre Guapimirim e Cachoeira de Macacu, aliás uma área que eu gosto muito, eu acho muito bonito aqui. Essa ponte aqui na frente divide os dois municípios, tá vendo? Cachoeira de Macacu, Guapimirim. E o que que eu tô indo fazer em Cachoeira de Macacu? Cara, eu tenho uma pistola Rossi e é comprimido, tá? Não se assuste. E ela tá com probleminha, ela tá disparando sozinha. E aí eu não tenho conseguido participar com ela nas competições de conta disso, né? Ó, eu ouvi falar que tem um cara lá em Cachoeira de Macacu que conserta, mas eu tô achando que eu vou quebrar, cara. Por quê? O cara já foi autorizado da Rossi, hoje não é mais. Eu tô achando que ele não conserta mais as armas de ar comprimido, sacou? Aí você vai perguntar assim, mas Zé Luiz, se você acha que o cara não conserta mais, o que que você vai me fazer em Cachoeira de Macacu? A primeira coisa, andar de moto, certo? Mas não é só isso não. É que eu fiz uma promessa há um tempo, vocês lembram? Em março agora eu faço aniversário. Vê se eu faço um vídeo comemorando meu aniversário. Eu nunca comemoro comemorar com vocês, se eu puder correr bem, tá legal? É, isso mesmo, cara. Hoje é meu aniversário. Dia 24 de março. Tô fazendo 50 anos. Velho pra caralho. É, velho não. Clássico. Tenho muita orgulha dos meus 50 anos. Agradeço muito a quem tá assistindo esse vídeo. Vocês tão acompanhando e comemorando comigo esse meu aniversário. É, infelizmente a minha idade mental não acompanha a minha idade cronológica. Eu tenho um amigo que ele fala assim pra mim, ah, mas você não cresce. Você quer ser sempre criança. Ele não deixa de ter razão num ponto. Principalmente quando ele fala que eu não cresço. Até porque, né, desde meus 18 anos que eu não cresço mais. Então só por isso ele já estaria certo. Mas por que que ele acha que eu não cresço? Porque eu não sou um cara saudosista. Sabe, eu não consigo, ah, quando eu tinha meus 22 anos que era bom. Ah, quando eu tinha meus 22 anos que era bom. Ah, naquela época que era bom. Cara, cada época foi boa da sua forma. Eu gosto muito das facilidades que nós temos hoje. Tecnologia. Cara, câmera. Quando eu comecei a filmar meu amigo. Não vou nem comentar com vocês aqui. Vocês funcionaram. Eu tava falando esse dia aqui sobre o Atari. E não tinha definição, né. Mas mesmo assim ele se divertia muito. Bom, mas é claro que eu prefiro jogar um carro estudante hoje. Fórmula 1 hoje. Do que eu jogava naquela época. É, a definição é muito melhor. A forma de pilotar. Não se você se sente realmente não participando do jogo. Seja pilotando, seja atirando. Na forma que for. Isso também... Referente a tudo mais. Televisão, telefone celular. É, filmadoras. Né cara, assim, foda. O que você tem hoje de facilidade. Pra você criar. Pra você desenvolver alguma coisa bacana. É indiscutível. Então eu não consigo ficar preso. E saudoso ao que eu vivi. Aproveitei muito a minha infância. Sabe? Fiquei muito, cara. Tudo que vocês possam imaginar. Aproveitei muito a minha juventude. Física, né. E estou aproveitando muito a minha juventude. E tal. Não fisicamente eu esteja mal. Mas a gente sabe que pudemos, né. O corpo já não pensou. Não pensou. Não pensou. Não pensou. Não pensou. É só porque eu prometi. Fazer um vídeo para o aniversário. Eu gosto muito dessa área aqui. Essa área rural. Vai até Cachinha de Macapurna. Eu queria que você viesse tudo. Beleza? Fizeram uma mudança nessa pista aqui agora, cara. Achei que ficou bem legal. Quem sai de Cachinha de Macapurna. Ou vai para Itaboraí. Ou vai para Cachinha de Macapurna. Ou vem para Agopi. Os caras fizeram esse acerto aqui agora. Antes era uma confusão danada. Agora não. Agora está bem melhor. Muito melhor. Tchau, tchau.